Isabel põe tuas mãos em meu ventre Nele está a semente A semente de luz Que se chamara Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Maria, eu também espero um filho Um missionário de Deus Ele já sentiu a presença Deste que é luz do ventre teu Jesus, Jesus Jesus, Jesus Meu coração já se enche de esperança Com a chegada do filho de Deus Será a mais bela criança Que na terra já nasceu Jesus, Jesus Jesus, Jesus Isabel põe tuas mãos em meu ventre Nele está a semente A semente de luz Que se chamara Jesus Isabel põe tuas mãos em meu ventre Nele está a semente A semente de luz Que se chamara Jesus Que se chamara Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Maria, eu também espero um filho Um missionário de Deus Ele já sentiu a presença Deste que é luz do ventre teu Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Meu coração já se enche de esperança Com a chegada do filho de Deus Será a mais bela criança Que na terra já nasceu Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Isabel põe tuas mãos em meu ventre Isabel põe tuas mãos em meu ventre Nele está a semente A semente de luz Que se chamara Jesus Que se chamara Jesus O que se chamara Jesus